Oi, boa tarde família New Way, mais uma live aqui e hoje o nosso tema é para falar de como lidar com o inverno canadense. Eu vou aguardar um pouquinho até o pessoal ir se conectando para que a gente possa começar a ouvir aqui o que a nossa convidada especial, a Giovana, tem para nos falar sobre como viver no inverno canadense, como lidar com esse inverno canadense. Giovana, se apresenta aí para o nosso pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Obrigada André pelo convite aqui. Meu nome é Giovana, eu sou jornalista, meu Instagram é Mundo da GBR, então me segue lá. Bom, eu moro aqui em Montreal há quase dois anos, então, enfim, conheço muita coisa por aqui e eu já vim falar de como a gente pode lidar melhor com essa situação do ano, porque eu recebo muita pergunta de pessoas com medo, indecisas, perguntando o que pode fazer no inverno, então é muito importante a gente falar sobre isso e abrir esse aí esse tema. Ainda mais que teve uma tempestade de inverno, de neve, desculpa, ontem, ontem, ontem? Terça, né? De terça para quarta. E, bom, 35 a 40 centímetros, quando a gente fala em centímetro não parece que é muita coisa, mas é muita coisa. Você vem até o joelho, né? Eu andei para sair de casa para pegar o meu trem, foi complicado, foi até o joelho, aquele mondarel de neve. Mas, Giovana, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, então você tem um blog, conta para a gente um pouquinho, assim, do seu veículo de comunicação, onde é que as pessoas podem te encontrar, por exemplo, encontrar os temas. O que eu acho bacana da Giovana é que ela mora em Montreal, mas ela já teve outras experiências, né? Nós fizemos um outro bate-papo num outro momento e ela conhece o mundo inteiro, então eu acho que é legal que ela consegue dar um comparativo. Ela tem essa percepção, ela não é a marinheira de primeira viagem, digamos assim, como eu fui quando eu cheguei aqui. Então eu acho que isso é bacana. Conta um pouquinho do seu trabalho. Então, eu sou jornalista, me formei no Brasil, em São Paulo, mas eu tranquei a faculdade. Então, eu passei um ano na Inglaterra, quando eu estava no meio da faculdade ali, foi ali que eu conheci o meu marido também. E depois da faculdade, eu fui morar na França. Então, eu morei um ano na Inglaterra, um ano na França e estou há quase dois anos aqui. E a diferença é bem grande entre o Canadá, principalmente porque, primeiro, na França se neve muito pouco, aqui o frio é muito extremo, as pessoas são totalmente diferentes. Então, assim, eu tenho uma bagagem aí para falar de migração, para falar de adaptação, para falar de como a gente pode se adaptar para ter uma vida melhor. Eu tenho um Instagram, o Mundo da GBR, e também escrevo numa coluna no Travelpedia, que é um site. Então, eu escrevo bastante lá, inclusive, um texto meu sobre morar fora a bombou na internet esses dias aí. Então, enfim, é esse o meu trabalho hoje. A gente vai colocar o link do que a gente está dizendo do blog, do Instagram, para que vocês possam acompanhar a Giovana aí, todo o trabalho, enfim, o conteúdo que ela traz é bem bacana. Mas vamos lá, Giovana. Tempestade de neve, tudo parou em Montreal. Conta para a gente como você viu a vida. Foi a primeira tempestade da sua vida? Não? Não? A primeira tempestade foi dia 14 de dezembro de 2017. Caiu muita neve aquele dia. Gente, nada para. Assim, o que para é escola. E isso depende muito da quantidade de neve. Porque eu acho que acredito que fica um pouco difícil para os pais, enfim. E a gente recebeu ainda uma pergunta sobre escola. Se para, se não para. Depende muito, mas normalmente eles param. E quando para, você consegue acessar essa informação no site da comissão escolar. Então, eles dão comunicados no Facebook. Mas assim, gente, vida normal. Todo mundo trabalha. Todo mundo sai de casa. Quem, assim, é muito difícil ver um trabalho que para de vez mesmo. É muito complicado. O que eu acho que eles são flexíveis, né? Por exemplo, meu filho, a comissão escolar da Margarete Bourgeois. Aí a gente recebeu um anúncio, recebeu um e-mail também. A escola fechada. E aí, até minha esposa. Ah, mas por que será que fecha a escola? As crianças entram e tal. Aí eu pensando nisso. Imagina se todo mundo segue a sua rotina normal. A gente tem aí algumas imagens do tanto de neve que estava disponível para a gente se divertir. Aí você imagina, tem a limpeza das ruas e mais aquele fluxo, né? Carro, pessoas andando. Então, eles evitam. Eles diminuem o tráfego das pessoas nas ruas. E para que fazer as crianças sofrerem? Os trabalhos são flexíveis em alguns. Quem pode trabalhar remoto acaba trabalhando. Mas para o adulto, isso já fica mais tranquilo. Mas é como a Giovana disse, nada para. Vida normal. A vida segue. Às vezes, um ônibus atrasa um pouco mais do que o normal. Ou atrasa aquele que não atrasaria de forma normal, de forma no dia a dia. Mas é algo que a cidade é preparada para conviver. Então, assim, a gente acaba curtindo, né? Quando vem uma tempestade de neve, acaba sendo algo bacana, divertido. Lá perto de casa, as crianças fizeram túnel na neve. Foi show de bola. Vi esculturas. Foi bem legal, bem bacana. E é algo diferente aí que a gente tem que se adaptar. Eu já peguei algumas. A minha pior não foi nem essa. Acho que foi uma que teve no dia 27 de dezembro. Eu lembro que foi a data do meu aniversário e eu ainda brinquei. Falei, pô, que presentaço. Que estava tudo cheio de neve. Parou geral, assim. Foi aquela punk. Mas eu adoro, assim. Acho que a vida fica... Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Fica diferente. Fica bonito. Bem diferente. E com relação à roupa. Então, vamos lá. Eu vou... Caiu uma tempestade de neve. Meu filho vai ficar em casa porque a escola parou, mas meu trabalho não. Como é que eu devo me preparar para enfrentar não só o frio, mas como esse tanto de neve que caiu aí. O que você pode nos ajudar aí, Giovana? Então, um monte de gente me pergunta. Ai, nossa, mas eu estou indo. Que casaco que eu compro? Onde eu compro? Vale a pena comprar casaco caro, barato? Onde eu acho... Enfim, eu acho que primeiro que depende muito, assim, quem está vindo. Se você vai ficar muito tempo, eu acho que vale a pena você repensar aí num casaco mais, assim, com maior qualidade. Nem digo, assim, de preço mesmo. Porque não precisa ser um Canadaguzi aí de 900 dólares. Não precisa. Existem casacos com os preços muito mais acessíveis e com boa qualidade também. E se você for ficar num período de tempo menor, existe aquele famoso efeito cebola, né? Que a gente bota segunda pele, male um casaco ok e vai tirando a hora que a gente chega nos lugares. Mas a minha maior dica realmente é eu investir num casaco bom. Porque por mais que, sei lá, você mora perto do metrô, você anda cinco minutos pro metrô, cinco minutos pro trabalho. Ah, mas eu não fico muito no exterior. Só que quando você não investe num casaco bom, você acaba ficando limitado. Aí chega final de semana, tem um evento no... Assim, a hora livre, você deixa de ir porque você vai passar frio. Verdade. Então, eu acho que é bom pensar que um bom casaco, independente do preço, ele tem que ser de boa qualidade, porque vai ser um investimento pro futuro pra você. Você não passa um inverno com o mesmo casaco. Se ele é bom, se ele é de boa qualidade, você pode passar, tipo, três, quatro, cinco. Se você lavar ele direitinho, se você cuidar dele, ele dura. Então, essa é a minha maior dica, assim. E como saber que um casaco é bom? Então, eles falam que precisa ser 70% de duvet. Eu não sei se... Assim, eu não nem sei se o meu é, mas sempre tem essa informação. Se o casaco, ele é bom, ele vai estar escrito na etiqueta. Tipo, ele aguenta até menos 10, menos 15. O meu aguenta até menos 35. Então, quando tá, assim, menos, sei lá, menos 5, eu já nem ponho ele, porque eu sei que eu vou começar a suar de tão quente que ele é. Então, acho que, assim, ver a composição do casaco, se ele é só de algodão, como que ele é feito, eu acho que é o seu segredo também. Que é o que vai dar a retenção do calor, né? E aí, você consegue aguentar por um prazo maior exposto ao frio. Eu acho que essa é a sacada. E como a Giovana disse, não necessariamente vai ser o mais caro, né? Então, você vai encontrar casacos de marca, sei lá, na faixa de 200 dólares, 150, 200 dólares. Eu consegui quando eu cheguei. Ainda faz um pouquinho de tempo. 80 dólares. Mas foi um achado na Winners e Nike. E eu uso ele até hoje. Eu venho, ele vem atrás quando eu não uso ele. Mas é porque é muito bom. É realmente o que você falou. Eu não gosto do efeito cebola. Eu coloco só ele, uma camisa, às vezes um blazer, né? Ou a roupa que eu quero estar. Eu coloco o casaco e ele já me é suficiente. E se eu usar ele pra esquiar ou pra ficar numa atividade externa, me funciona bem. Então, é uma questão de escolher realmente o casaco aí que tenha uma qualidade bacana pra que a gente, pra que você não tenha aquele monte de casaco e tem que colocar. Então, só o casaco, os acessórios também. Os acessórios, gente, é muito importante. Muito. Porque não adianta você só ter um casaco bom. Eu vejo um monte de gente vindo. Ah, eu vou pro inverno, eu vou usar aquela UGG, que é aquela bota de pata de urso. Gente, esquece. Isso é assim, não existe o inverno aqui, não é... Assim, quando não neva, ainda tudo bem. Mas, quando neva, aí é muito... Assim, quando neva, demora muito pra derreter essa neve. Então, você fica usando bota de neve por um tempo. Então, é muito importante você investir numa bota de neve que suporte também o frio. Que não deslize. Exatamente. Não adianta eu botar qualquer bota e falar de couro. E falar, não, eu vou andar. Não vai, você vai cair. Você vai congelar o seu pé. Então, é muito importante. Luva também. Uma boa luva. Se você fica muito tempo no exterior. E mesmo se você não fica. O que eu falei, pensa como um investimento. E o luva não é tão caro. Até da North Face, que falam, ah, nossa, mas a North Face é caro. A minha eu paguei 30 dólares. Então, eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada aí. E comprar uma que, assim, proteja. Eu acho que a intenção disso tudo é você se proteger. Pra você curtir o inverno. Pra você não ficar em casa morrendo de frio, entendeu? É esse o segredo. Então, Laura, você... Como fazer pra evitar os tombos? Aí, a Giovana já deu uma dica fantástica. É pensar numa boa bota. Se você compra uma bota de má qualidade, a probabilidade de você ter problema, de você cair e de sair mais caro, né? É maior. Então, uma boa bota. Também prestar atenção na hora de andar. Quando vierem os alertas, né? Que tem o famoso neve congelante. Quando você tem a temperatura que ela não fica tão baixa. chove e esfria, então, fica mais liso. Então, é evitar de andar nesses lugares. Você vai procurar algo mais... Mas, assim, existem alguns outros artifícios. Por exemplo, você pode colocar uma garra na sua bota. Caso você... Como é que chama? Cranpão. É isso aí. Você coloca na bota e, tipo, fica como se fosse... São metais, assim. Então, você pisa e vai enfiando no gelo. Então, isso você com certeza não cai. Só que eu acho que a coisa ruim dele é que você tem que tirar e botar. Tirar e botar. Porque você não anda no metrô com isso, entendeu? Não vai ao lugar plano, a gente já tem que tirar. Mas, se tiver um dia muito, isso pode ser muito... É, é uma opção. É uma opção. Geralmente, quando tem esse tipo de situação na cidade, vem o alerta também. Fique em casa. O pessoal já se previne porque é pra evitar acidentes e tudo mais. Então, a cidade, ela já gira em torno desse preparativo com relação... A essas adversidades. Mas, o Canadá não é só frio também, né? Então, acho que a Giovana, ela preparou aqui um apanhado bacana de informação sobre a... Como é que é o ciclo das temperaturas aqui no Canadá. Diga aí pra gente. Bom, é muito difícil a gente falar do Canadá. Em geral, que é um país muito grande. É a mesma coisa falar do Brasil, tipo Sul e Nordeste. Não é a mesma coisa. Mas, assim, pegando uma média ali, a primavera, que é do dia 20 de março, a 21 de junho, começa bem fria. Porque 20 de março ainda é um pouco frio. E vai subindo a temperatura gradualmente. Então, a gente chega lá em junho, já pode fazer até 24 graus. Então, assim, é passo a passo. A gente vai chegando ali no verão. E é uma época bem legal, né? Porque tem muito festival de flor. Tem festival de tulipa de Ottawa. Tem aquelas cherry blossoms, aquela árvore japonesa que ficam nas montanhas. Então, é bem legal viver também. É uma época bem bonita. Mas também que varia bastante. Eu lembro que em 2017 choveu bastante. Foi uma primavera meio... Mas ano passado foi ótimo. Em maio eu já estava de camiseta. Tirei até uma foto. Porque eu lembro. Falei, nossa, gente, é maio e eu estou de camiseta. Foi ótimo ano passado. E aí chega o verão, que eu acho que é a estação do ano. Fantástico. Que todo mundo espera. Todo mundo espera pelo verão. Mesmo quem ama o inverno fala, pô, que alívio passar um pouquinho de sol e tudo mais. Tem festa de abertura do verão, para vocês terem uma ideia. Queima de fogos, banda que toca. Então, assim, o verão é muito esperado. Eles comemoram, literalmente, a chegada do verão. E chega a fazer 35. Eu já peguei 40 graus. Sensação de 45 graus. Sim, foi. Ano passado fez sensação de 45 graus. Então, para quem acha que o Canadá é só frio, não. Nós temos o período do ano que faz calor também. E é um período fantástico. Muito parque. Eu acho que o que marca mais para mim no verão é a hora que escurece. Sim. Nossa, escurece o quê? Depois das nove. Nove horas da noite. Tem sol ainda. E você tem aquele dia longo. Eu vejo a minha esposa fechando a janela. Não, a gente tem que criar um clima para dormir. Eu falo para ela, mas a gente estava no parque até dez minutos atrás, mulher. Mas, realmente, você tem aí um... Sim, o dia é bem mais longo. Enquanto no inverno o dia acaba mais cedo também. Mas, a gente tem o verão aí que a gente consegue curtir muito. Dá uma compensada, né? Se você está em Montreal, você vai ter o quê? Fórmula 1. Muito bacana. Tem festival de jazz. Festival de Just For Loves. Tem... Nossa, gente, tem... Assim, é muito até difícil de lembrar. É difícil você ir em tudo. É assim, às vezes eu falo, nossa, mas eu queria ir nisso, nisso, nisso. Vai acontecer no mesmo tempo. Eu tenho que escolher um de tanto festival que tem, assim. E é muito engraçado o quanto que as pessoas ficam na rua. Eu lembro que em 2017 eu cheguei e falava para o meu marido. Nossa, mas esse pessoal ficou o dia inteiro na rua. Tipo assim, é muita gente na rua. Aí, porque eu tinha acabado de chegar lá, né? Então, eu não valorizava, entre aspas, o verão. Ano passado era eu na rua. Eu não saía da rua. Eu falava, não vou para casa. Eu quero ficar aqui no bar. Eu quero ficar aqui no parque. Eu quero fazer um piquenique. Eu quero inventar coisa para fazer. Para a gente aproveitar o verão. Porque, assim, são três meses. Então, a gente tem que aproveitar mesmo. Tanto é que as escolas param, né? Então, para aqueles que têm filhos, a escola para ali perto do dia 20 de junho. Acabam as aulas. E elas vão voltar só lá para o final do mês de agosto. Comecinho do mês de setembro. Então, você tem um período aqui. Realmente, as férias de verão, elas são, assim, super comemoradas. Eles aproveitam bastante. Dizem as más línguas ou as boas línguas, que é um período ruim para você encontrar emprego, inclusive. Porque tudo que é gerente, diretor ou recrutador, está todo mundo de férias. Então, ninguém toma a decisão. Então, dizem, tá? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas dizem que é uma época não muito boa. E aí, depois desse verão fantástico, que é quente, as casas são feitas para segurar o calor, gente. Então, é quente para caramba. Eu moro no último andar, parece que todo o bafo da rua sobe. Eu falo, gente, está muito calor. Assim, eu nem reclamo, porque não é nem justo reclamar do calor depois desse frio. Mas, assim, é muito quente. O bom é que dá para colocar o ar-condicionado também, a energia aqui não é tão cara, então você consegue se equilibrar. Depois disso, a gente vem a... Outono. Ou outono. Para mim, as estas são mais bonitas. É a melhor estação. Não é muito frio, não é muito quente e é limpo. É lindo. Eu sempre falo, a pessoa fala, ah, eu gosto para a que época que eu vou no Canadá. Eu falo, ah, se você gosta de verão, no verão. Se você quer esquiar, no inverno. Mas, se você estiver livre, venha no outono. E eu acho que lá, assim, outubro é uma época que as folhas já estão laranjas, vermelhas, marrom. Então, fica aquele cenário, assim, realmente de filme. É maravilhoso. E tem muita coisa para fazer também. Tem a colheita de abóbora, a colheita de... Eu acho que é morango, não, maçã. Dá para visitar muita... Tem muita vinícola. Para quem não sabe, o Canadá tem muito vinho local, então dá para visitar a vinícola. Tem muito passeio, dá para fazer muita coisa. Então, assim, toda época do ano dá para fazer alguma coisa, né? Então, hoje a gente vai focar no inverno, mas que aí depois já chega o inverno, né? E eu acho que outono é uma preparação para o inverno, né? Começa a esfriar de leve e chega em novembro e já está mais frio. Novembro, para mim, eu acho que a sensação já é de inverno, apesar de oficialmente não ser. Mas eu acho que novembro já começa a sentir aquele frio mais forte, mais puxado. Já tem que tirar o seu casaco. Eu acho que, assim, para mim, eu acho que o novembro é o mês mais difícil, porque a gente acabou de sair do verão, a gente está feliz, está contente. Chega novembro, quatro da tarde não tem mais sol. Quatro da... Gente, não é brincadeira. Quatro da tarde não tem mais sol. Então, é assim, é tipo, nossa, é uma montanha russa, entendeu? Você chega ali e você fala, meu, não tem mais sol, como assim, tal? Então, é um baque novembro, mas se você passa por novembro, tipo, dezembro vai... A gente já está em viveireiro. Quando a hora eu falo, nossa, esse inverno passou muito rápido. Então, eu acho que, assim, o maior baque mesmo é quando acaba o verão e vem o inverno. E como as situações são bem definidas, não é igual, sei lá, no Brasil, que as coisas, tipo, ai, dia calor, dia frio, dia calor... Não, é assim, acabou, acabou, não volta mais. É verdade. Então, não tem mais, assim, não tem o meio termo mais. Então, eu acho que é isso. Então, no inverno, o que as pessoas podem esperar como temperatura? Menos 10? 10? Menos 50 todos os dias? Não. Normalmente, vai de menos 7 a menos 15. E a sensação pode ser até menos 35. Se ventar mais, depende da região. Sim, mas não é todo dia, gente. A gente fala, nossa, mas como você sobrevive aí a menos 30 todos os dias? Não é isso, gente. Não funciona assim. É menos 10 ali, e eu juro, com menos 10 você acostuma, você sai de casa normalmente. Não é uma tortura, igual o pessoal acha que é. Não é, não é tranquilo. Realmente, quando faz a sensação térmica de menos 30, menos 35, dói um pouquinho. É um pouco mais crítico. Mas são assim, picos, são dias, eu nem lembro quantos dias fizeram com essa temperatura esse ano. Assim, contando alto 5, não é uma coisa crítica, entendeu? Dá pra viver em relação a isso. E o que fazer nessa época onde não tem o sol, onde escurece mais cedo, onde o frio, dependendo do hábito, né? Ou das características das pessoas, acaba sendo um pouco mais difícil. Quais são as sugestões que você dá como sobreviver esse inverno? A gente já falou de roupas e quais são os outros hábitos que a gente pode introduzir no nosso dia a dia pra melhorar, enfrentar esse bendito inverno canadense. Bom, acho que a primeira dica é a atividade física. É muito importante, gente. Não só pra saúde física, mas mental também. Porque, meu, meus amigos falam, nossa, mas como você sai pra academia nesse frio? Tá menos 10, como você tem motivação? Gente, se eu ficar esperando o momento que fizer uma temperatura amena, eu vou ficar 6 meses do ano parada, sem fazer nada. E isso não é bom pra nossa saúde mental, não é bom pra gente, né? Então, eu acho muito importante tentar fazer uma atividade física. E, infelizmente, é muito difícil fazer na rua, porque neva muito. Se não neva, tem gelo, então é um pouco complicado. Apesar que as pessoas fazem, né? As pessoas fazem. Às vezes, eu tô lá, eu vim pro trabalho e passa um doido correndo lá que eu falo. Dá vontade de abrir a janela e aplaudir. É, não dá vontade de aplaudir. Ou de sair de pé e falar, esse aí é muito doido. Nossa, gente, tem gente que faz, tipo, quando neva muito, tem gente que vai de esqui, assim, doida à rua. Mas você fala, meu, como assim? Tem um nome pra isso, não tem? Esqui do fonte? Tem gente que sai assim, tem gente que faz, mas é, assim, é por conta e risco mesmo. Então, se você não gosta de academia, pode utilizar, né? Coloca uma roupa preparada, aí já tem que pensar numa segunda pele. Uma roupa boa, um tênis específico, não sei como funciona. Isso. E aí você pode pegar o seu esqui e fazer uma caminhada na neve. Seria mais ou menos isso. Você coloca o equipamento, você vai se exercitar e vai poder fazer uma volta. Isso tem muito no Monroial, ver as pessoas fazendo. Enfim, tem em várias regiões. Então, essa também pode ser uma opção pra aqueles que não gostam da academia tradicional, fechada e tudo mais. Além da academia, o que você sugere? Tem, gente, tem crossfit, tem jiu-jitsu, que inclusive tem duas academias, que é a Grace Barra, são dois de brasileiro, né? Então, uma na ilha e um em Brossar também. Tem a Revitalize, que a professora é brasileira, de pilates. Tem hot yoga, que é tipo uma yoga num ambiente mais fechado, então se transpira mais, não é assim, você não fica com um crio, é uma coisa meio sauna, assim. Tem spinning, enfim, o fato da academia que a gente tava forçando, as academias aqui são bem legais, porque você paga o preço, né? E você pode usar todas da rede. Então, isso é bem legal que eles propõem, porque se tem perto da minha casa, eu vou perto da minha casa. Se é perto do meu trabalho, eu posso... Então, assim, eles facilitam você ir, entendeu? Não é tipo, ah, eu fechei nessa, eu tenho que ir nessa. Não, você pode ir em qualquer unidade da ilha e às vezes fora da ilha também. Então, enfim, gente, tem muita opção de atividade física. O que você procurar, você tem, eu acho que é muito importante. Tem natação também, eu já fiz uma época natação. O que você procurar tem, eu acho muito importante você encontrar uma modalidade que você goste e, assim, continue fazendo pra você não parar e ficar em casa. Ajuda a substituir até a falta do solo. Não substitui, mas ele ajuda, né? O quanto a produzir hormônios... Pra ter motivação, né? Pra você fazer uma coisa extra. Se socializar também. Eu vejo que a academia aqui, ou a atividade física, serve muito pra socialização. Então, você vai, conversa com um canadense ou com outro imigrante, conhece as pessoas, muda um pouco o seu ambiente, sai daquela zona trabalho, casa. Então, é importante. É muito importante. É muito interessante. E quais são os esportes mais populares no inverno, na sua opinião aí? Eu acho que os dois mais populares é o snowboard e o ski. É muito difícil ver o Canadá sem isso, mas existem outros. A gente recebeu ainda uma pergunta sobre o preço médio, assim, eu recebi uma pergunta. E é muito difícil falar de preço médio, porque existem muitas montanhas. Pelo menos, assim, o Canadá inteiro tem cidades que não tem montanha perto, mas outras que tem. E as montanhas variam muito, porque, por exemplo, o Mont-Tremblant é a mais famosa aqui. E a mais cara também. É pra expert ali também, né? É pra expert. Tem, tipo, pistas, assim, níveis profissionais. Então, eu acho que tem que fazer uma pesquisa aí pra onde você mora, onde é mais perto. Então, perto de Montreal tem o Ski San Bruno, tem o Brumont, tem o Mont-Ton. Eles têm uns preços muito bons. Então, vale a pena você, sei lá, tentar. E o preço médio varia também, como eu falei, de estação pra estação. Mas eu vi, assim, uma média e o equipamento, a locação de equipamento, pra quem não tem, é mais ou menos uns 30 dólares por dia. Incluindo equipamento, então, snowboard ou ski, bota e capacete. E aí você tem que comprar o bilhete pra entrar na estação, que é 30 dólares mais ou menos também. Então, 60 dólares aí pra passar um dia. E tem estação que cobra por hora. Então, às vezes você fala, ah, eu vou depois ao almoço e vale mais a pena do que pagar o dia inteiro. Ou você pode comprar, aqui tudo você pode comprar o passe da SESON, né? É o passe pra você ir, ou é o bilhete que você pega ilimitado, inverno todo. Isso tem no verão também pra alguns parques, é bem comum. Então, se você é assíduo, né? Se você pratica de forma recorrente, vale a pena. Você compra o passe daquela estação por um período maior. E aí você pode ir quando você quiser, então... E quem nunca foi, também tem aula, né? Vale muito a pena. Eu fiz aula no Monsulton e eu paguei uma promoção, mas o preço normal é 65 dólares. E inclui a pista, o acesso à pista de iniciante, o equipamento e o instrutor. E você pode dividir a aula com mais duas pessoas. Então, é tipo, basicamente um professor pra três pessoas. É uma aula particular e vale muito a pena, porque eu achei que, assim... O cara foi super tranquilo comigo, super paciente. Então, eu acho que vale a pena fazer a aula, assim, gente. Se você nunca fez, não aluga e vai. Faça a aula, porque... Eu fiz isso, eu aluguei e fui. Não foi muito boa a experiência, não. Não aprendi nada. Eu também fiz isso a primeira vez. Eu falei, nossa, mas eu não consigo nem ficar em pé. Aí que eu fiz a aula e falei, bom, agora eu consigo ficar em pé e consigo ele me arriscar. Então, acho que vale a pena pagar a aula, assim, já que quem vai morar aqui, quem tá imigrando, acho que vale a pena você investir numa aula, né, e fazer o negocinho direito. Tem quem não gosta de esporte. Quem não gosta. Bom, tem o Dogsliding, que é o famoso trenó dos cachorros, que a gente vê muito em filme. E existe isso mesmo aqui no Canadá, os husks puxam e tudo mais. Só que não é tão... Assim, aqui na ilha é muito difícil encontrar, porque precisa de uma regulamentação. Os cachorros não podem sofrer mal-trados, então precisa, tipo, de uma licença e tudo mais. Mas é muito comum ao redor, tanto que em Montrambla tem. Não é uma atividade muito barata, mas também é uma atividade que você faz todo dia. O preço é R$130,00 por pessoa, por uma hora e meia de trenó. De passeio. Exato. No meio da floresta. Então, assim, é uma atividade, assim, pra lembrar o resto da vida. Eu acho que é bem legal pra criança, pra família. Eu acho que vou quatro no trenó. Então, é uma coisa bem legal pra fazer também. Se você não gosta, se você não quer esse tipo de atividade, tem o Ice Fishing, que é a pesca. Piculino, né? É. Exato. Sabe o esquivó que abre, assim? Exatamente isso que eles fazem e eu queria muito fazer. Eu não fiz ainda. Mas eu acho que é bem legal, porque eles fazem... Assim, aqui em Vaudren d'Orion tem muitos lugares. É uma cidade aqui pertinho. Tem muitos lugares e custa barato, assim. É de duas a quatro pessoas, R$89. E é um preço fixo, eles dão tudo. Eles abrem os buracos, eles dão todos os equipamentos. Então, é tipo uma diversão. E também uma atividade, né? Uma pesca. Então, também é uma coisa bem legal pra se fazer com criança, enfim. Legal, bem legal. É uma coisa diferente, né? É uma coisa que a gente não faz... Em família, uma atividade que te tira de dentro de casa, socializa e ajuda a curtir um pouquinho a característica da estação. Sim, exato. Tem também o hiking, que é a trilha, né? Eu fiz um hiking no inverno. Tipo, tem... Eu falei na primeira última vez. Eu achei que era ir de volta a 7 quilômetros e foi ir de volta a 16. Então, assim, eu cheguei lá e falei, gente, não aguento mais. Mas, assim, eu entendi a informação errada, mas tem empresas que fazem... Eu falei, tem a Canyon, que é uma empresa que você fecha mais ou menos uns 50 dólares. E eles têm hikings desde os mais difíceis, então, mais fácil. Eu fiz o mais difícil. Enfim, é, foi... Eu prefiro no tremor. É, não, tem que ter uma disposição. Mas, gente, a vista é maravilhosa. Eu recomendo muito pra quem tem esse pique aí. E também, se você não quer ir na edifícil, tem a mais fácil também. E eles incluem guia, banho e equipamento. Então, querendo ou não, é só, tipo, sentar e ir. Eles vão te levar. É uma atividade legal também pra quem gosta de passear ao ar livre. E também tem as grissades, né? Que é, tipo, uma atividade. Mas, assim, eu não sei se você já fez. Eu já fiz. Eu adorei. Tipo, você vai, aluga uma boia. Você paga, sei lá, 30 dólares, acho, durante 4 horas. E você pega, você aluga uma boia. E aí, você sobe e vai descendo o morro de boia. Mas, assim, não é só... Tem morros pequenos pra criança, mas tem morros super radicais pra adultos mesmo. Então, não é uma atividade só pra criança, só pra... Sim, tem pra todo mundo. E é muito legal. É muito legal mesmo. Vale muito a pena ir nesse tipo de atividade. Eu já fiz uns menores, já fiz um Royal, mas... Essa é uma atividade que eu acho bacana. Sim. Eu gosto bastante. É bem legal. Então, assim, tem muita atividade pra fazer mesmo. É que é muito difícil pontuar todas as que existem. Porque, às vezes, a gente, tipo, nem conhece as que tem. Mas essas são as principais e dá pra fazer sempre, assim. E fora isso, também tem os festivais em Montreal mesmo. E também no Canadá inteiro. Que tem bastante festival durante o inverno. No Canadá, não só em Montreal, mas no Canadá inteiro. Eles promovem muitos eventos. Então, tipo, sei lá, em Unipeg tem o Festival do Voyageur. Em Ottawa tem o Interlude, que acaba esse final de semana. Inclusive, quem quiser ir, tem sábado e domingo aí, que vai acabar. Em Quebec City tem o Carnaval. Então, meu, tem muito, muito festival que dá pra ir. Aqui em Montreal tem muito também. Eu acho que a coisa mais legal que eu vejo aqui do governo é que eles incentivam muito em todas as situações do ano de você sair. De você socializar. De você ver uma coisa nova. E aqui em Montreal, no inverno, continua. Os festivais continuam do mesmo jeito. Eu acho que, inclusive, teve uma pergunta se era mais difícil, se era mais fácil ficar depressiva no inverno. Alguma coisa assim, né? Foi uma pergunta. Acontece mesmo de ficar depressiva no inverno? Tudo isso que a gente está realmente falando aqui é justamente ou proporcionado, ou tem um incentivo, ou tem uma propaganda muito forte feita por parte do governo. E é o que as pessoas, de modo geral, que a sociedade busca, né? Para que as pessoas possam, de certa forma, fugir dessa questão da depressão. Nós não somos aqui especialistas na área, mas o foco é justamente esse. Se você está, de alguma forma, ocupado, motivado, em atividade, de uma forma social, que você consegue ocupar a sua cabeça, e, né, então seria uma forma de você lutar contra esse tipo de problema que pode ser a depressão. A gente sabe que existe um alto índice de depressão na cidade, não só na cidade, no país como um todo, né? E Montreal tem uma característica peculiar quanto a isso, mas é algo que a gente não pode deixar se abater. Você precisa pensar dentro do seu perfil quais são as alternativas que você pode encontrar para lidar com aquilo. Você pode não amar o inverno, mas você pode se adaptar com ele. Eu não amo o verão, mas eu me adaptei com ele, desde que eu morava no Brasil. Então, é uma questão de como a gente enxerga isso. Então, sim, existe uma forte tendência à depressão no inverno, principalmente se você não procurar e-mails para lidar com esse tipo de situação. E que a gente acabou de citar aqui inúmeras opções e oportunidades de você conseguir fugir disso, né? Então, por exemplo, em Montreal aqui tem o Iglo Fest, Montreal e Lumière. Qual era o que você mais gostava? Você falou? Você falou que tem um que eu gosto particularmente? Eu gosto do Fede Frumange. Fede Frumange? Que é uma... Nossa, eu gosto muito de queijo, eu gosto mesmo. Mas é uma feira do Desjardins, no Complexo Desjardins, que tem bastante produtor de queijo aqui, do Quebec mesmo. Então, eles fazem mini-standes e você pode degustar e comprar. E é bem legal porque, primeiro, você prova diversos queijos, você compra por um preço bem acessível, bem mais do que você for comprar no mercado e você incentiva a produção local também. E é uma coisa que você pode ir com seus amigos, você pode ir com qualquer pessoa porque é uma atividade super legal. E eu gosto também da luminoterapia, que são uns objetos luminosos que aí você consegue se interage, se socializa com as pessoas, faz um barulho bem relaxante. Então, é como se fosse realmente uma terapia de luz, né? Traduzindo. Então, é bem legal também, eu gosto bastante. Eu já fui muito na Fede Média, quando meu filho era menor. Hoje ele cresceu um pouquinho, então já não vou mais. Mas, também o Gloofest, não é pra mim. Gloofest é mais, tipo, jovem. É música eletrônica. É música eletrônica, exato. É o Gloofest, literalmente, né? Sim. Na neve, então é bem legal o conceito, eu acho muito, muito, muito bacana. Não, regional de música eletrônica, no inverno, então, que gosta. Até a de fromagem eu não conhecia, não. Agora eu vou experimentar, que eu também gosto. Nossa, ótimo, gente. Também gosto de queijo. E os Food Tour, eu já conheço. É, pra quem não tem bastante uso do Food Tour, que você paga um preço fixo, então você conhece vários lugares e vai provando vários lugares. Também tem o mesmo esquema de cerveja artesanal. Então, quem gosta de cerveja, tem eles fazendo também esse tour aí, tem vários pubs. Pra quem gosta de arte, Montreal é recheado, né? Tem muito museu, muito, e a maioria deles, todos os, a maioria deles, o primeiro domingo do mês, acho, ou o primeiro sábado, eu não lembro, é de graça, então tem que verificar isso, mas vale muito a pena, porque tem o Museu de Belas Ares, tem o Museu do Holocausto, tem o Museu, nossa, gente, é muito museu. Dezessete, se eu não me falha, né? Dezessete museus disponíveis só aqui na cidade, então... A gente tá falando da ilha, né? Porque tem outros ali, Laval, tem Brossal, então tem muita atividade legal pra fazer. Se você vem em carro, uma opção também é alugar um chalé, né? Tem muitas cidades aqui perto, tipo Montreux Blanc, Charbois, que você consegue alugar um chalé durante o final de semana pra dar uma escapada aí também de Montreal, da mesma vista, da mesma rotina, que os preços são bem em conta, eles não aumentam o preço assim, absurdo, e vale a pena também, eu fiquei num chalé Montreux Blanc bem legal quando eu fui com meus pais, e a gente adorou, assim, foi um... foi tipo escapar um pouco e... Meu próximo destino vai ser Charlevois, eu acho, por foto, assim, tudo que eu já vi é fantástico, então vai ser o meu próximo destino, já conheço bastante aí Vila de Quebec, bastante Estados Unidos aqui, onde a gente tem próximo aqui, fronteira com Montreal, né, de modo geral, Montreux Blanc também, mas Charlevois é o meu próximo destino. E temos também, pra quem gosta de patinar... Tem lá em Vipó, tem a patinação, que vai até dia 10 de março, eu acho que o preço é muito legal, porque eles fazem bem acessível mesmo, é tipo R$6,95 por adulto, R$4,60 para criança, não inclui equipamento, mas se você tem, é só botar aí, eles não cobram nada, assim, é cobrar a pista e dá pra alugar lá também. Então, assim, eles fazem super acessível justamente pra pessoa, assim, falar, nossa, mas que cara, eu não quero, não vou, eles fazem acessível pra todo mundo querer ir e querer aproveitar e sair de casa. É uma pista de patinação ao ar livre e eles tocam música. Sim, e tem a roda gigante também, bem na frente, então quem não quiser patinar, dá pra ver a roda gigante, dá pra ver a cidade inteira. Tem queima de fogos também, alguns dias específicos. Então é justamente o que a gente tá dizendo, é um ponto turístico da cidade e que se transforma no inverno em uma interação pra turistas e também os moradores. Então eu acho que isso é bem, bem bacana. E onde é que as pessoas, ah, os spas, você citou aqui os spas, isso é fantástico, sou fãzaco, frequento sempre que posso. Aprendi uma coisa na vida que minha avó mentia pra mim quando eu era pequeno, que ela falava assim, André, minha avó e minha mãe inclusive, André, não pode tomar banho quente e sair no frio que fica doente. Aqui você paga pra ir no spa e aí você toma banho quente, né, você entra na água. Então imagina, gente, menos 10, menos 15, a neve caindo, conseguem imaginar essa cena? E aí você do lado de fora, de bermuda, de sunga, de biquíni, do jeito que você quiser, você tá lá, você entra numa água, num furô, numa piscina de água quente a, sei lá, 30 graus, sei lá, 35 graus e você entra naquele, a neve caindo, você naquela água quente, você não sente um pingo de frio. É uma sensação fantástica, relaxante e é, assim, super agradável. É uma baita experiência. Sim, e no verão eles fazem umas promoções bem legais, assim, tipo, eu já vi spa que faz, assim, das 6 às 8 da manhã antes de ir pro trabalho, então você vai lá, relaxa e vai trabalhar. Ou já vi, depois trabalha também, já vi o dia inteiro, já vi pacote pra casal, pacote pra amiga, então, assim, é uma atividade que eu acho que vale muito a pena e não só na ilha, tem, se você quiser, também tem outros ao redor e normalmente esses espaços são muito bonitos, gente, então eles fazem, tipo, uma decoração com pedra, com cachoeira, então, assim, é muito bonito, é uma atividade bem relaxante pra você sair mesmo da rotina e aproveitar da maneira que você gostar, né? É muito bom, essa daí, essa daí, e você citou três aqui, né? Bota dentro da cidade, inclusive, no velho porto de Montreal, ali, é tranquilo. Tem na nave também, tem no porto, e tem, eu acho que o Montrinidade, tem o Nômade, mas, gente, tem muitos e também tem no Grupon, tem Grupon no Brasil, a gente usa bastante Grupon, aqui tem Grupon também, em Montreal, e tem bastante spa lá, então, vale a pena também verificar o Grupon, que também é restaurante, tem essas promoções, assim, mas spa tem bastante lá, então vale a pena dar uma olhada. Pra quem quer acompanhar todas essas atividades aqui, a gente, né, passou por elas, mas como saber qual a data dos eventos, como que a gente consegue monitorar isso no calendário, como é que você faz pra monitorar isso no seu calendário? Então, eu sempre vejo o site oficial de Montreal, que é mtl.org, e também eu fico de olho no Facebook, porque alguns eventos são oficiais, né, que são os eventos maiores da cidade, que fecham, acho que fecha uma parte da cidade, um bairro, e tem muito no Facebook também, são mini eventos, ou uma balada, um evento, uma exposição, também fica de olho no Facebook que aparece muito evento, principalmente agora no inverno e no verão, tem de tudo, então vale a pena conferir o site e o Facebook sempre, eu acho que são essas maiores fontes, as fontes, assim, e acompanhar o... Mundo das Dicas, a gente vai no Instagram. Várias dicas, ela diz o que tá acontecendo na cidade, você acompanha em tempo real. Eu sempre respondo a todo mundo lá, um monte de gente me pergunta coisa, então me seguem lá, que é bem legal. Show de bola. E o que que você pode dar, assim, aquela dica final? Então a gente falou de roupa, a gente falou de acessórios, nós falamos de esportes, nós falamos de atividades de modo geral. O que mais que você acha que falta pra completar e ajudar as pessoas a enfrentarem esse inverno canadense? Eu acho que a cereja aí do bolo é a gente gostar de onde a gente mora, eu acho que esse é o maior, assim, de tudo, é você chegar na sua casa e sentir que é a sua casa, independente se você comprou casa ou apartamento, se você é alugado ou não, se os móveis são usados ou novos, eu acho que você chegar na sua casa e sentir que é um lar, que é uma casa, faz toda a diferença, ainda mais como imigrante, que a gente deixa a nossa casa pra construir uma nova casa. Então eu acho que esse sentimento precisa existir dentro quando você muda e transformar a sua vida e ter, sei lá, gostar de onde você tá, né? Porque mesmo que eu passe, que a gente tenha falado de mil atividades aqui, a gente passa muito tempo dentro de casa. Verdade. Então é muito importante a gente tá em casa e se sentir, né, como um lar e também eu acho que é muito importante a gente arrumar maneiras de se sentir em casa e fazer atividades dentro de casa, chamar amigos, comprar um videogame novo, cumprir o Nintendo Switch esses dias com o meu marido, a gente agora tá ali, ó, jogando videogame, agora nossa diversão. Netflix, gente, Netflix. Ajuda você. Jogo de tabuleiro, uma coisa que, tipo, não jogava no Brasil, hoje em dia o jogo bastante. Então, assim, jogo de carta, marcar, tipo, uma negociação em algum lugar, a casa de alguém, enfim. Então eu acho isso muito importante a gente chegar em casa e falar, bom, esse é o meu lar, né? Eu acho que pode tá pegando fogo do lado de fora, tá cheio de problemas, você não entende o idioma, ainda não tá com o emprego que você quer, o clima não te agrada, mas dentro de casa é o seu porto seguro. Exato. Dentro de casa é aquele onde você vai recarregar a bateria, vai te dar forças pra enfrentar, seja o que for, o calor, o frio, enfim, o que a vida tiver aí te proporcionando, afinal, a imigração é justamente isso, é se readaptar, é reaprender essa mudança, essa troca de, né? Então eu acho que isso é super importante. E é muito também, é importante considerar quando a gente vai alugar ou comprar o isolamento térmico e o aquecimento. Que a gente tava conversando na outra live, você falou do aquecimento com óleo, você falou, ah, achei que era mais barato. Não é tão barato. É muito importante quando você aluga, pra tentar, né, ao menos alugar já com aquecimento incluso, porque eu já vi gente pagando 800 dólares de aquecimento em casa, casa mesmo, não apartamento. Mas assim, é um valor que a gente não consegue, é difícil a gente saber quanto que vai gastar. Então se tá incluso, a gente deixa tranquilo, então a gente já tá incluso no aluguel e o isolamento térmico também é muito importante. Não adianta, tipo, ter um chofage incluso, sendo que o isolamento da casa permite que o ar entre. É verdade. Então é uma coisa que, quando você for alugar ou comprar, é uma coisa muito importante de ver pra você, assim, realmente fazer o combo ali na sua casa de você se sentir bem no ambiente. O tipo da chofage, se o isolamento tá bem feito e se você for alugar, se ele já tá incluso ou não no preço. Isso é importantíssimo porque faz uma diferença fenomenal. Ainda mais pra quem tá chegando, você vem acostumado com manter a casa, o ambiente super quente. Aí você sobe a temperatura e faz com que isso, faz com que o consumo também aumente. Nós recebemos uma pergunta sobre como comprar ali. Então qual seria, pra quem chega no verão, qual é a melhor época para se comprar roupas de inverno? Eu acho que no verão. No verão. É, eu também acho. Porque eu lembro que teve uma pessoa que chegou, uma cliente nossa, e aí ela, André, chegou em janeiro, se não me engano, em dezembro, janeiro. E aí ela chegou no calor da Bahia e falou pra mim, André, eu não tô achando roupa de inverno pro meu filho. Eu falei, como não? Vai na loja, tá, em pleno inverno. E aí ela foi e não. Aí o pezinho dele, a botinha, pra ele poder comprar, não tinha mais, acabou. Olha, a gente já tá, é o que tem esse estoque de inverno e não tem mais. Agora a gente já tá pensando no verão que chega, na primavera, na verdade. Então, é importante. Se você chega no verão, é ficar atento que eles começam a colocar. Você vai no Cusco, hoje já tem casaco de, já tá pensando na próxima estação. Então, quando é no verão, você já vai ter casaco de inverno disponível. Claro, a oferta ainda não é de forma intensa. Tá se comercializando as roupas de outono, né? Mas, do verão ali, já pra entrada do outono, é onde você consegue comprar aí muita coisa barata, né? Muita outlet. E alguma coisinha no final do inverno, aquelas queimam, queima de estoque. Mas, é arriscado você ficar dependente disso. Acho que é importante ficar atento. Sim. Achou algo importante, compra. Mas não depender do final do inverno, porque isso vai te dar problema. O outlet é uma boa. Eu comprei o meu no outlet, inclusive, no verão. No outlet aqui, em Montreal. Eu fui até Niagara Falls, já ia passear lá, passei no outlet de lá, e eu comprei o meu casaco North Face, minha bota, tudo lá. E, assim, a diferença de preço é absurda com a loja. Então, vale a pena você falar, mas eu não vou até lá. Faz um passeio de verão, já aproveita e já vai no outlet. E tem um outlet aqui em Mirabel também. Mas, assim, o meu casaco eu paguei R$200,00 e na loja era R$520,00. Exatamente o mesmo casaco. E eu fui pra ver, porque eu também duvida do tamanho. Eu falei, putz, comprei M, será que não era um outro? Eu falei, então, a gente não troca, porque você comprou no outlet, mas é o mesmo. Ele é, então, mas não é o mesmo preço, tem que pagar a diferença. E você fala, pô, entendeu? Então, é muito bom você pesquisar, você ir no outlet, dar uma olhada, ficar atento, igual a gente falou. Porque, assim, a diferença era enorme de preço no mesmo casaco, só porque era no outlet. Então, fica a dica aí. Eu acho que no verão é o preço que vale mais a pena comprar. Agora eu deixei uma pergunta pro final. Essa pergunta aqui, ela é... Ela muda a sua vida. Ouvi dizer que o sal que jogam na rua estraga a barra da calça. É verdade? É verdade. Não só a barra da calça, mas o seu sapato, o seu carro. Esse sal que jogam na rua é complicadíssimo. Ele estraga, sim. Só pra vocês não... Pra aqueles que não entendem, quando você... Eles têm aqui o gelo, né? E eles jogam um sal grosso. Eu não sei se é um sal específico. Umas pedrinhas. É, ele joga o cascalho e sal, que é pra ajudar a dar aderência, pra justamente evitar os tombos, e pra derreter aquele gelo. E aí... E é fantástico, assim. Eu já vi... Eu morei uma época em casa, e aí eu tinha, sei lá, a entrada da casa tava lotada de gelo. E aí eu vim com o saco de sal. Meia hora eu voltei. Aonde põe o sal, ele baixa de uma tal forma que é impressionante. Então, sim. É utilizado o sal pra facilitar, né? Que a neve derreta. E ele, quando pega no sapato, pega na calça, ele complica, sim. É por isso que é importante usar a bota de inverno. Porque a bota é preparada pra isso. É, normalmente você enfia a barra da calça dentro da bota, porque você não quer que suje, você não quer estragar a barra, enfim. Você não quer que fique molhada com a neve, ou suja, porque depois de um tempo a neve começa a ficar suja. Então, essa é uma preocupação que, tipo, não existe, porque você bota dentro da calça, e você anda assim, mas se respondendo, você estraga. Que estraga bastante, então cuidado. Bom, Giovana, mais uma vez, obrigado. Obrigada, né? Informações fantásticas, obrigado aí pela participação. Obrigada. Sempre bem-vinda. Pessoal, obrigado pela participação. Inscreva-se no nosso canal e fiquem atentos aí, ou fiquem por dentro das nossas novidades, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, bote aí nos comentários que a gente manda pra Giovana, ela responde, ou acessem diretamente o... Mundo da G. BR. E ela responde diretamente aí pra vocês. Um abraço, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.